É que ele é chato, velho, ele é chato, mas pode ser uma opção caso todo mundo tivesse, eu perguntei mais porque todo mundo tivesse, eu tenho, porque eu tenho o Game Pass, eu não desassino ele não, eu vou pagando R$30,00 por mês mesmo. Cara, é sério que você usa alguma coisa do Game Pass? Uso, mas muito pouco, mas uso, mas tipo, porra mano, é igual Netflix, velho, mal uso aquela merda também, R$30,00 jogado na porra do lixo, filha da puta, o Netflix eu assisto ainda, minha namorada assiste, beleza, agora tipo, você aí tá no momento descontraído, assiste agora R$30,00 pra você não jogar nada pra jogar no mundo. Olha aqui, eu vou dar um oi no seu chat, eu vou dar um oi no seu chat, bote o mouse, bote o mouse em cima do meu número de inscrições ali. Meu amigo bateou faz três meses antes, isso aí custava uma fortuna e eu não fiquei aqui todo mês durante 21 meses gastando R$40,00 pra te dar um sub e você vem me falar de onde eu jogo meu dinheiro em gente inútil, calha a boca. R$40,00 jogado numa coisa inútil, você quer discutir isso mesmo? Tá, agora eu vou ir. Você faz o seguinte, calma, antes de você ir, faz o seguinte, exclua a sua conta do Game Pass, exclua, para a citatura. Esses R$30,00, você joga R$15,00 aqui e você bota R$15,00 pra você. Tá, e aí na hora que eu quiser dar uma brincadinha escondida, eu vou poder dar uma brincadinha aí. Assina de novo, assina de novo, assina de novo. Porra, na hora que eu quiser cavar um buraco no Minecraft, eu vou embora, Zé. É, tá, vou lá, obrigado, tá, mas fica assim, obrigado, até mais. Foi foda, pego, pego o nascimento, pego, foi foda. Ô, Taffy, quando eu escutei aquela piada, foi boa, velho. Foi boa.